O brabo tem nome, porra É o Neno no beat, porra Com a marinha de meter Enrique, desinfuga só É isso, é isso. 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 É isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Iranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui a prima está passando Senta pra bandidão, desce pra bandidão Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil